Quarta-feira, 30 graus, tá fazendo lá fora, é, os dias estão mais quentes, sinal de que o verão está chegando. E pra você curtir esse momento com a família, com os amigos, nós buscamos uma bartender que preparou uns drinks refrescantes pra gente. Um deles, a gente te mostra agora. Olá, então eu hoje vou apresentar pra vocês três opções de drink, sempre na linha já do mais refrescante, preparando pro verão, porque daqui pra diante é só calor, né gente? O primeiro drink que a gente vai fazer é um já conhecido aqui da casa, é o Curtit, é um drink que ele é autoral, ele foi feito pra casa, foi escolhido pra casa. E ele começa então com um copo alto, ele assim, ele tem uma nota mais de flor, o sabor dele é puxado, a base dele é gin com um licor de ervas, limão e cranberry. Então ele é docinho, refrescante e ao mesmo tempo ele tem uma coisa diferente, porque tem um ingrediente especial que vocês vão ver, enquanto eu tô fazendo eu vou contando essa história pra vocês. Primeira coisa, gelo na coqueteleira, um copo alto e vamos começar a dosar. Primeira coisa a ser dosado então, 20 ml de xarope de cranberry, 20 ml de licor de ervas. Esse licor é um licor bem diferente da San Basilio, é uma marca já bastante conhecida, mas é nacional, que também 20 ml de limão espremido. Sempre que a gente vai fazer um coquetel, a gente começa pelos ingredientes mais densos e aí para os mais leves, sabe? Mas por uma questão de limpeza e organização e também porque a última coisa que a gente coloca é o nosso destilado, porque assim a gente garante que a gente não perde o que tá fazendo. Então aqui vão 50 ml de gin. O gin que vocês tiverem em casa, vocês tiverem a mão, aqui a gente tá usando essa marca aqui. Pra finalizar, aí é que eu pulo do gato. Nesse drink então, sabe o tomatinho cereja? Já imaginou ele com cranberry? Tudo certo então? Agora a gente vai bater. Se eu não tiver uma coqueteleira em casa, o que eu faço? Olha, fica a dica, pode usar um pote com tampa que feche, pode ser um pote de palmito, um pote de maionese, é perfeito. Não precisa correr atrás de instrumentos. E vamos bater. Batido então. Colocamos gelo no copo. Bastante gelo. A gente coa ele duas vezes, pra evitar que pedacinhos tanto de tomate quanto de gelo caiam no copo. Esse tomate aqui, quando vocês verem a nossa casa, peço pra que vocês comam. Ele ganha todas as notas do drink nele e fica fantástico. Mas eu já vou mostrar porquê. Melhor ainda. O acabamento dele faz dele todo especial. A gente moe o gelo e faz com ele uma cestinha de gelo. Como é que se faz a cestinha de gelo? Olha que instrumento mais fantástico. Todo mundo tem em casa, né? E é um excelente moldador de gelo. Coloca o gelo aqui, moído, e aperta. Apertou bem. O gelo vai se fundir pela pressão que a gente exerce. O tomate cereja. E pra ficar um verdinho bonito e também trazer aroma pro nosso drink. Vai então um ramo de tomilho. Esse é o Curtit. Saúde!